Come on! É melhor você não ver o que tá acontecendo aqui. Os caras, eles vão querer ajudar, será? Não, eles não podem querer estar ajudando. Vamos ver, vamos ver. Não. Vamos atrás de algo que possa nos auxiliar. Eu acho que a gente tá perto da parte final do jogo, porque tá acontecendo as coisas muito doidas. Olha, olha aqui. Não é possível que isso aqui não esteja perto do fim, cara. Eu ainda não sei o que esse menino fez. O que aconteceu com ele? Não, não. Por que ele entrou no meio dessa monstruosidade? Enfim. Se você não acompanhou os outros vídeos, vá lá ver a parte 1, 2, 3, 4. A parte 1 é o nosso habitual gameplay de 30 minutos. Eu voltei aqui pra ver se ele quebrava a parede, mas não quebrou. E depois nós temos algumas partes de 1 hora, outras de 40 minutos. Pra você poder ver inside do início ao fim, caso você não tenha a oportunidade de jogar esse jogo, que saiu para Xbox One. E vai sair dia 7 de julho pra PC. Então não é aqui. Achei que os caras pudessem querer me ajudar, mas eu não vou me ajudar. E agora? Eita porra! Chegou! Nossa! E desde que o moleque entrou dentro dessa monstruosidade, ele só vem destruindo as coisas. Eu não sei se ele é... Não sei se ele é humano, não dá pra saber ainda. Se tava acontecendo alguma experiência. Sei que o negócio tá cada vez mais bizarro. E as pessoas ali, ao mesmo tempo que elas tão... Curiosas, parece, com o que tá acontecendo. Eles tão me mostrando o que eu tenho que fazer? Afinal, eles tão contra a favor, cara. Não. Sobe aí. Ele não sobe. Não faz sentido, porque... Ele teria que puxar o negócio. Se fosse com o menininho, ele conseguiria fazer até mais fácil. Opa, foi um pouquinho mais alto agora. Não, não. Nada de mais. Joga aí pra vocês. Façam alguma coisa. Não? E aí? Olha isso, cara. Os caras tão dando a força pra... Tipo, vai, vai. Peraí, peraí. A porta abriu e fechou rapidamente, então. Cara, que louco. Que louco. Nossa, o que que é isso? Parece uma cilada, hein? Tem pessoas lá atrás, todos os funcionários, parece. É uma cilada essa porra. Que louco. Vamos ver. Olha só, eles levaram ele até aqui. Ele ou essa girosca aí. Bom, é isso que a gente tem que fazer, é ficar aqui. Tenho o que fazer. E agora? Bom, eles acham que prenderam a monstruosidade. Vamos ver. Ué. Arrancou uma placa. Opa, parece que tem uma saída aqui. Não. Bom, peraí que eu vou procurar mais aqui, então. Não, não deve ter nada mesmo. Bom, a passagem deve ser por ali. O jogo mudou completamente, depois que esse fato aconteceu de o moleque entrar dentro dessa... Desse bolinho de gente. Esse negócio estranho pra caramba. Que a forma de se jogar total é totalmente diferente. Tipo, antes a gente tinha um menino, que agora tá dentro disso daí, que poderia andar, pular e tudo mais. Isso aqui agora dava tudo no peito. O tipo de quebra-cabeça que ele faz mudou. Os peixes tão aqui indicando a direção. Mas antes vamos descer aqui pra ver se não há nada. Ainda mais agora que a gente não morre mais afogado. E aí a gente não sabe exatamente qual é o objetivo desse moleque. O que que tá acontecendo, que essas pessoas queriam com essa galera que tá presa aqui dentro. Enfim. Se é uma parada de racismo, se é uma parada de experiência com humanos. Não sei, cara. É tudo muito confuso até agora. O que que tá acontecendo inside? Mas é uma confusão boa. Um negócio que chama atenção pra caramba. Antes de ir pra lá, vamos ver se não tem nada pra esquerda. Nada. Mais uma vez, se o jogo é produzido pela Playdead, é a mesma que produziu Limbo. A qualidade que esse jogo tem é incrível. Logo logo eu vou escrever a análise lá pro Combo Infinito. www.comboinfinito.com.br E vocês vão poder ler aí todas as minhas impressões. Caso vocês já não tenham pego todas elas através do vídeo. Lógico que agora aqui é só pegar a distância e arregaçar. Nossa. Acho que agora ele saiu mesmo. Nossa. Eu não tenho mais controle. Será o fim? A câmera tá te... Desaproximando. Ué, cara. O que será que aconteceu? Será que esse é o final? Acabou, cara. Peraí, qual é a explicação disso? Afinal, era inside Porque a gente tava indo pra dentro Daquela Fábrica daquilo estranho Ou era inside Porque ele tá dentro daquilo ali E se ele não se mexer Vai valer de que? Ele salvou as pessoas que tão ali Ainda É um nó na minha cabeça Não sei dizer o que tá acontecendo É assim que eu comecei o jogo É assim que eu comecei inside Sem saber o que tá acontecendo E pelo visto é assim que eu vou terminar Sem saber o que tá acontecendo Sabe-se lá o que se passa na cabeça Da produtora Playdead Que fez esse incrível jogo Uma experiência espetacular Porém é uma experiência Sem resposta alguma, pelo visto Se esse é o final Achei um pouco frustrante Se esse é o final Nós ficamos por aqui, galera Mas vamos ver se não vai aparecer Mais nada pra gente poder fazer Porque isso não é possível, cara Não consigo me ouvir Não consigo fazer nada E aí? Cara, não é possível Esse deve ter sido o final mesmo E o jogo vai recomeçar Exatamente O jogo recomeçou Da mesma forma que fizeram com o Limbo E acabou o inside Acabou sem explicação Vamos ter que caçar na internet Procurar algumas teorias Se há algum final diferente Se eu fiz um final verdadeiro Se eu fiz um final mau Se eu fiz um final bom Se você já sabe dessa resposta Pode comentar Se você gostou dessa série De inside Que durou 5 vídeos Comente também A gente pode repetir em outros jogos E não se esqueça de se inscrever No nosso canal do Kombi Finito No Youtube Que é o Kombi Finito Facinho, tranquilo Ligeiro Beleza? Espero vocês também Lá no www. Kombi Finito E também nas nossas outras redes sociais Como Instagram Facebook Snapchat E Twitter Todos como o Kombi Finito Um abraço do Ariel Um abraço da equipe do Kombi Finito Obrigado por mais uma vez Estar com a gente Nesse gameplay E fique de olho no Kombi Finito No site Para que a gente possa também Ir atrás de alguma explicação Para esse final De inside Que por enquanto Me deixou até com um nó na cabeça Para saber Que nota eu vou dar para o jogo Depois desse final meio estranho Esse final que eu talvez Tenha achado até um pouco merda Mas vamos ver Um abraço Até o próximo vídeo